Gente, vamos colocar os fungos nos is? Acho que o debate de colocar é tirar, né? Porque quando você tem alguma palavra que termina em consoante, por favor, não acrescenta mais um funzinho ali de... Não, Deus! Não existe. Por exemplo, quando você diz job, você não diz job. Pelo amor de Deus, não. Job. Pilot. Você não leva piloti. Nossa, coisa horrível. Pilot. Aircraft, not aircraft-ty. Fica tão feio, né? Fica horrível. Fica péssimo. Então, é nem uma questão de sotaque, é uma questão de você estragar a mesma língua, né? Porque se você colocar assim no final, você está colocando um som que não existe na palavra. Você pode fazer isso com verbos, né? Tipo, ela deu exemplo aqui de alguns substantivos, mas verbos. Muitos verbos terminam com E. E esse som do E não tem som do E. Não existe som E. É, som da palavra é o som da consoante, né? Por exemplo, o verbo have, né? Não existe heavy. Heavy é o adjetivo pesado. É outra palavra aqui, ó. Heavy. O verbo have. I have a dog. Você não fala I have a dog. Ok? Outro verbo também muito comum é o verbo make. Você não fala make. É make. E outro também muito comum é o verbo like. Você não fala o E no final. Até é like. Não é I like E. É I like. Ah, mas eu quero falar pensar. I like E. Então não pensa com o E. Pensa com o E. Pensa com o E é português. I like U. Não é like o que ela mesmo. Então não pode ficar com o I. Não, né? I like. Não é I like E. Também pode acontecer isso com outros verbos que não tem esse E. Que termina com a consoante. Por exemplo, o verbo work. Shop. Você não fala work E. Shop E. Stop E também não pode falar. Vamos dar alguns exemplos? Vamos. The pilot cannot control the aircraft. Do a barrel roll. Receberam? Olha como que foi horrível. The pilot cannot control the aircraft. Ai. Ficou feio, né? Horrível. Mais uma. Ok. I work as a pilot. No, I work as a pilot. Tá vendo a sua diferença? No. Oh, you need to stop. You need to stop. Você não vai falar you need to stop me. No. Não dá. Outro exemplo. I have to make a decision. Não. I have to make a decision. Não. Pelo amor de Deus. Mas eu vou terminar então. I like walking in the park. I like walking in the park. You know? I like walking in the park. Né? Fez diferença? Fez, não fez? E pra você ter mais dicas como essa, se inscreve no canal. Dá um subscribe aqui embaixo. O que mais pode fazer, Carol? Dá um joinha, né? Pra ajudar. Tá? E entre no link abaixo pra você ver o nosso curso online. Que tá bombando, hein? Vem com a gente aprender inglês, vem. É isso aí. Deixa comentário. Deixa você ver se você... Alguma dica de pronúncia bacana. Põe aí. A gente vai resolver sua dúvida. Ok? Combinado? See you around. See ya. Tchau.